Infelizmente aconteceu mais um episódio que a gente não pode deixar passar como algo normal, como algo besteira, como mimimi, que foi o episódio do gatinho lá da Copa, com o saudoso Hexa. Fala Matilha, Luiz Uco na área e é isso, infelizmente, nessa semana passada rolou um episódio nada legal envolvendo um gatinho lá no Catar, no meio de uma coletiva de imprensa, onde ele foi simplesmente arremessado da mesa como se ele fosse um objeto e causou uma revolta muito grande e até mesmo debates muito firmes entre poxa, isso é besteira, mimimi, segue o jogo, blá 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 e, meu Deus, pessoal, vocês estão muito loucos, como assim isso é normal? E eu acabei me posicionando até, eu acho que é muito importante esse posicionamento porque a minha maior preocupação, galera, não está relacionado simplesmente à forma como o cara conteve o gato, com simplesmente a ação de arremessar o gato de uma forma totalmente indevida. Obviamente que eu tenho toda a preocupação com o gatinho, no caso, mas com todos os outros gatos do mundo que estão passíveis agora de serem arremessados por aí porque se um cara, na posição que ele estava, no local que ele estava, com tudo aquilo ali em volta, fez aquilo, imagina o que esse cara pode fazer também fora dali? E pior, imagina as pessoas que idolatram o futebol, que idolatram a CBF, que idolatram os jogadores, olham aquilo e acham aquilo super normal. Uma criança vendo um gato sendo arremessado de uma mesa, em plena televisão, aberta, nos meios de comunicação da internet, a criança olha para aquilo e fala, meu Deus, bacana, se o gatinho subir na mesa, tchau gatinho, se eu ver um gatinho em cima do meu carro, tchau gatinho, ele vai começar a ter um campeonato de arremesso de gatos por aí, olha que maluquice, olha que doideira. Então, quando eu me posiciono em relação a esses casos, vocês não vão ver eu fazendo isso para qualquer coisa por aí, é só porque realmente quando é um negócio muito gritante, eu prefiro agir fora das redes sociais, fora da internet, quando é uma coisa mais grave. Só que tem algumas coisas que são tão graves, e às vezes coisas que nem são tão graves assim, que tem que ser falado cada vez mais aqui na internet mesmo, dessa forma, para conseguir conscientizar as pessoas a um outro olhar, a uma outra realidade. Se não, já sabe, né? Ferrou para a bicharada por aí. E antes da gente dar continuidade nesse assunto, pessoal, não se esquece de verificar se você está inscrito aqui no canal, se você já acionou as notificações, se você já deixou o seu like, o seu comentário e também já compartilhou esse vídeo. Isso é muito importante para poder propagar esse conteúdo e muitos outros conteúdos de extrema qualidade para todo mundo. Fechou? Conto com a sua ajuda. E claro, me seguir nas redes sociais, inclusive lá no Instagram e no TikTok, eu postei um videozinho exatamente sobre esse ocorrido aí, para vocês poderiam ficar um pouco mais por dentro. Está passando aqui na tela, mas vocês podem correr lá também para ver por lá. E nesse caso em si, pessoal, o que é muito gritante? Muita gente vai comentar, poxa Luiz, mas não é esse o jeito certo de conter um gato? Não é assim que se deve segurar um gato? Na natureza não é assim que a mamãe faz? Que outros felinos fazem? E por aí vai? Realmente, pessoal, em vários momentos você vai conter um gato exatamente dessa forma, mas sempre podendo apoiar a patinha dele em alguma superfície, e não tirando ele da superfície e jogando ele para frente, para trás, para um lado, para o outro. E claro, pessoal, muitas vezes quando a gente vai fazer um manejo com o gato, a gente tem que realmente pegar ele naquela postura, imobilizando o gatinho. Quando você trava ali na região do pescoço, ele realmente não expõe as garras, ele relaxa, ele não tenta morder. Mas isso quando ele está apoiado em alguma superfície, com as quatro patinhas apoiadas na superfície, pegando ele de uma forma muito tranquila, muito amena, transmitindo uma energia legal. Dali não tem nada correto. Pegar o gato daquele jeito, levantar ele da mesa, arremessar ele de forma frontal, bizarro, de todos os casos. Quando você vai no hospital veterinário fazer um manejo de vacina, alguma outra palpação e tudo mais, beleza, ele vai estar lá apoiadinho só na mesa, tem até alguns profissionais que me buscam para aprender cada vez mais sobre isso, como fazer e tudo mais. A gente também vê algumas atrocidades mesmo ocorrendo ali com médicos veterinários e hospitais veterinários em relação a gatos, jogar toalha, prender ele com grade e tudo mais, não tem necessidade nenhuma disso. Até com os gatos mais selvagens aí, mais ferozes aí. Mas o pior de tudo no vídeo é a ação da pessoa, é a forma com que ele age, é o ato dele. Então deixando a fisiologia um pouquinho de lado, deixando comportamentos um pouquinho de lado, a mensagem que ele transmite ali, não é uma mensagem tipo, peraí, deixa eu pegar o gatinho da forma correta e colocar ele posicionado em uma outra superfície para te poder dar continuidade na coletiva. Não, é tipo, meu, que se lasque o gato, sai da minha frente, está atrapalhando, entendeu? Como se aquela posição ali, como se aquele local fosse do sujeito. E não é, meu. Você está no Catar, você está no outro país, num ambiente que antes não tinham tantas pessoas frequentando, tanta população, tantos turistas, atividades e tudo mais. É normal que os animais daquele ambiente estejam um pouco mais próximos do humano, vendo aparecer um pouco mais, ou até mesmo já deram no pé. Esse gatinho específico, puta gatinho, gente boa, estava deitadinho em cima da mesa, não estava arranhando nada, não estava miando, não estava ali só curtindo a situação. E foi tratado dessa forma. E outro ponto mega importante, eu acabei falando nos meus stories lá no Instagram. Na região ali do Oriente Médio, os gatos são idolatrados como deuses. São tratados realmente como uma entidade super poderosa, que ajudam, que são zeladores da vida, que são guardiões da vida, puros e tudo mais. Tanto que você não vai encontrar cachorros de rua lá, porque são tratados como animais impuros. Olha que interessante, é o inverso, praticamente de várias outras regiões do mundo. Mas, eles são realmente deuses. É como se um cara do Brasil, representando o Brasil lá na Copa, pegasse o deus dos caras e tacasse no chão. Olha a mensagem que isso pode ser passada. Então, nada ali foi legal. Sabe o que seria muito da hora para o cara? Simplesmente deixado o gatinho ali, feito um carinho gostoso no gatinho, deixado ele de boa. Ele mesmo poderia sair lá por conta do não querer ficar mais ali. Ele optaria por isso. não iria atrapalhar a coletiva, não iria atrapalhar as imagens, não iria atrapalhar o Brasil, nem nada. Do mesmo jeito que depois até colocaram o nome no gatinho, virou gatinho do Hexa e tudo mais, deram carinho para ele e tudo mais, preferiram simplesmente mandar uma desce. Regaçaram ali a situação. Com toda certeza, ele iria aparecer na mídia como um cara super da hora, mas ele preferiu ser o cara mais marrentão, mais, ah, sai daqui da minha frente, tudo mais. e é normal que sofra aí uma certa represária do público, do povo, que não se sentiu representado, que não gostou dessa situação e preferiu dar a sua opinião, assim como eu fiz. Porque realmente é um negócio muito gritante. E de novo, minha maior preocupação é a imagem que isso transmite para as novas gerações, para quem tem gatinho em casa ou para quem não tem gatinho em casa, que vai começar a achar isso normal. E o pior, pessoal, acabei recebendo várias mensagens de gente falando cada besteira, cada atrocidade, mas o que salva, pelo menos, é que a grande maioria, esmagadora maioria, veio em apoio, pedindo ajuda de como poder agir nessa situação, o que deveria ter sido feito, se existe uma outra forma de se descer o gatinho da mesa, e é exatamente isso que a gente quer fazer. Trazer cada vez mais um conteúdo legal para vocês. E para você que ficou indignado com essa situação, assim como eu e muitas outras pessoas, e quer aprender um pouco mais sobre gatos, fica o convite, venha fazer um curso sobre gatos comigo. Temos curso presencial e cursos online sobre isso. Não sei se tem interesse, manda uma mensagenzinha que a gente te ajuda e da melhor forma possível. Fechado? E é isso aí, pessoal. Sei que esse vídeo é um pouco mais baixo astral, não é muito bacana, mas ele é extremamente importante para você poder entender um pouco mais a situação. Para quem quiser também, fiz um postzinho lá no meu Instagram, explicando um pouco mais também. se quiser acessar aqui na tela até. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal, fechou? Até a próxima e tchau, tchau!